E aí pessoal, tudo bom? Edu Pompa aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. E hoje um vídeo muito especial, um vídeo de top que eu tô preparando há tempo aí. Tive que visitar todos esses jogos pra poder falar aqui pra vocês e trazer essa lista. Se tá chegando agora, muito bem-vindo. Se já conhece o canal, muito obrigado por estar de volta. Não deixe de inscrever e deixar o like no vídeo que é bem importante pra gente. E hoje, galera, eu vou fazer o meu top variações de Carcassonne. O que que é isso? São aqueles stand-alone, aqueles jogos independentes de Carcassonne que foram lançados no Brasil. Então eu só vou falar de jogo lançado no Brasil. São cinco deles que foram lançados no Brasil. O Amazonas, o Coletores, o Safari, o Mares do Sul e também o Star Wars. O que que eu vou falar? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma lista dos quinto ao primeiro dessas variações que eu preferi, que eu mais gostei. Eu vou dividir ela. Eu vou deixar também aqui pra vocês uma lista, né. Na verdade é uma playlist aqui no nosso canal de Carcassonne, onde eu falo de quase todos eles. Vocês vão saber por que eu não falo de um deles só nessa playlist. Então tem vídeo de regra deles, que eu falo, eu gosto muito de Carcassonne, sou muito fã de Carcassonne. Então eu resolvi fazer esse material aí ao longo do tempo sobre o Carcassonne, a partir do último ano. E agora eu vou terminar essa jornada com esse meu top 5 aí desses stand-alones. Já vou adiantando que assim, a lista teve partes fáceis e partes difíceis. O quinto e o quarto foi fácil a decidir, os três primeiros, talvez o primeiro tenha sido fácil. O difícil mesmo foi dividir ali o segundo e o terceiro lugar, vocês vão entender por que. Mas sem mais delongas, vamos lá conhecer pra mim quais são as melhores variações do nosso querido Carcassonne. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Pessoal, quinto lugar, aquele que eu menos gostei, quem sabe seja o único Carcassonne que eu diga que eu não gostei, porque assim, é um top 5, não estou dizendo que ele é ruim, mas talvez esse esteja, mas os outros eu gosto muito e eu tive que ordenar eles. O quinto lugar eu deixei pro Carcassonne Star Wars, pessoal. Foi o último que eu joguei e realmente assim, foi meio que uma decepção pra mim na questão da mecânica. Por quê? O Carcassonne, ele tem aquela coisa assim, o conflito dele se dá no controle de área, né? Por exemplo, tu vai dividir ali uma região, tu vai planejando pra tu conseguir juntar aquela região, por exemplo, tu quer roubar de um adversário, então tu vai querer se juntar nela ou pra dividir a pontuação, ou tentar colocar dois, no teatro dos meeples naquela região, quando ele tem só um. E isso torna a coisa bem difícil, né? Bem complicada. O Star Wars, ele rouba um pouco disso como, tu vai rolar dados. Então, tu pode até te rolar de um a três dados, então tu te planeja ali pra quantidade de dados que tu vai ter pra rolar, mas pode acontecer de ter uma leutaridade. Tu botei dois dados, o adversário rola um e mesmo assim ele vence. Então eu acho que assim, tirou um pouco da graça do jogo com isso, então não senti bem o Carcassonne. Aí os planetas, que seria o monastério do clássico, né? Toda hora tu pode estar atacando o adversário. E aí fica aquela hora assim, fica às vezes trocando de domínio o planeta, quando completa ali na última, o cara ganha a rolar de dados e pronto, ele leva a pontuação. Então entrou uma leutaridade que eu não gostei tanto, então ficou assim um jogo que não me divertiu, não deu vontade de jogar tantas vezes como eu tenho com os outros Carcassonne. Outra coisa que eu não gostei é que não tem ali a regra do fazendeiro. Eu sei que muita gente não gosta dessa regra, mas eu acho muito legal, eu acho tranquilo de entender ali, depois que tu pega ela, ela funciona muito bem e super estratégica. E eles tiraram isso. Então por isso eu acabei deixando aí o Carcassonne Star Wars em quinto lugar na minha lista. Bom, talvez se vocês me digam se tem um Carcassonne que eu não acho bom, seja esse. Mas é um bom jogo ainda, tá? Mas assim, tá out of print e eu não sei se vale a pena tanto ir buscar e ir atrás de um desses aí. Pessoal, quarto lugar. Esse aí também é um jogo já que eu gosto bastante, tenho ele aqui na coleção, jogo seguido, ele acho bem divertido. O quarto lugar eu deixei pro Carcassonne Amazonas, que eu acho que foi o último inclusive que foi lançado aqui no Brasil. Carcassonne Amazonas ele traz alguma coisa diferente, ele é muito Carcassonne, ele tem ali os elementos do Carcassonne, né? A aldeia seria igual a cidade lá, né? Nós temos os afluentes que seriam as estradas, então tem muita coisa legal. A regra do fazendeiro eu achei muito bacana, porque ao invés de ser as aldeias, é a quantidade de animais que tem ali na floresta. Então tu vai procurar as florestas que tem muito tail de animais. Então isso deixa bem estratégica a colocação dos tails também nessas suas florestas, e tu pode acabar fazendo muito ponto com isso daí. Aí tem uma questão, o que ele traz diferente que eu acho muito bacana é o rio. Pra quem não conhece o jogo, ele tem um rio, umas fichinhas mais largas no início, e tu tem ali um barquinho que tu vai competir. Então tem uma corrida. E em alguns momentos essa corrida traz pontuações. Então quem tá na frente puxa um tail desses, e vai escolher um dos animais que tá ali, um dos peixes, pra pontuar. Então é importante tu tá ali na frente, tu não pode ficar pra trás, porque senão tu nem pontua como segundo lugar. Entre dois fica bem interessante. Então isso modifica muito o mapa, porque daí o mapa vai ficar mais comprido na mesa, porque tu tem que ir montando o rio de qualquer jeito, né? Não tem escolha. E aí o que acontece? A parte inicial fica normalmente, quando eu joguei, pelo menos que eu joguei, ela fica um pouco maior, assim. E as margens do rio ao longo vão ficando menores, tu vai vendo mais oportunidades pra usar. Mas eu achei um jogo bem inovador, assim, essa questão do rio, achei bem legal. Essa corridinha, quem chega em primeiro, ganha uns pontos no final do jogo. Achei super divertido, recomendo o jogo, gosto demais também. Mas ficou em quarto, perdeu pros outros três aí. Que a gente vai ver agora quais são. Pessoal, em terceiro lugar, essa aqui foi uma escolha difícil. O segundo e o terceiro lugar foram os mais difíceis. Eu mudei várias vezes, mas vamos lá. Terceiro lugar pra mim é o Safari. O Safari também é outro jogo que saiu no Brasil. Eu acho muito legal, porque ele traz algumas inovações muito legais. Por exemplo, a pontuação. Ele tira aquela pontuação de ser a quantidade de tiles pra ser a quantidade de animais diferentes. Então, às vezes, tu bota um tile a mais. Se já é um animal que tem, assim, naquele caminho ou naquela floresta ali, tu não vai pontuar a mais por causa daquilo ali. Por quê? Porque aquele animal já apareceu ali. Aí tem umas fichinhas de animal que tu pode gastar pra aumentar a quantidade de animais que tem ali. Eu acho que são cinco animais. Você pode fazer até 15 pontos por local. Então, ele traz essa diferenciação dos outros carcaçones que tu faz meio que um set collection. Não é mais a quantidade, mas sim a diversidade desses teus animais nos locais que fazem a diferença. Também traz a questão do jipe ali, que fica perto do tabuleiro, onde tu coloca uma peça no lugar do jipe, tu ganha uma pontuação extra. E aí tu pode movimentar o jipe de novo. Então, tem uma disputa muito legal por esses pontos do jipe aí. E ainda uma outra coisa que ele traz, é um outro tipo de controle de área, que é o charco. Essas pecinhas de animais, elas são um quarto de círculo. Então, quando tu forma quatro delas nas, vamos dizer assim, conexões de quatro peças, tu vai formando o charco. E cada peça que tu bota num charco, tu ganha uma quantidade de pontuação. A próxima vale mais, vale mais, vale mais. E às vezes um adversário pode começar um charco e depois tu continua ele e vai ganhando aquela pontuação escalonada ali. Então, ele traz bastante coisa diferente. O charco, o jipe, essa pontuação por diversidade, que eu achei muito legal, muito bacana. E, assim, realmente foi um que me surpreendeu muito. Gosto demais dele. Infelizmente, esse é um que eu não tenho, mas vou ter um momento na coleção que é um que dá vontade de jogar muito. Então, o meu terceiro lugar é o Carcassonne Safari. Pessoal, segundo lugar. Segundo lugar é o favorito do Alan Farias, meu amigo Alan Farias. Mas ele tentou direito errado, né, pessoal? O Alan Farias diz que esse é o melhor Carcassonne, que é o Caçadores e Coletores. Realmente, é um Carcassonne muito bom, muito divertido, mas eu ainda acho que ele não é o melhor deles. Mas ele é muito legal. O que é a principal inovação dele? A principal inovação dele é que tu tem duas pilhas de tile. Tu tem os normais e tu tem os tiles de menhir. O que é isso? Quando tu termina uma floresta que tem uma figurinha de um menhir, tu vai ganhar um turno extra que tu vai puxar uma ficha dessa de menhir, que é um tile. Só que ele é um tile melhor. Aí, esses tiles têm armadilhas, têm canoas, que dão pontuações diferentes tanto no meio do jogo ou no final do jogo. Então, ele traz uma diferenciação muito grande nisso, né? Tu olha ali, bom, agora eu peguei isso aqui, o que eu vou fazer? E tudo mais. Então, ele tem essa diferenciação. A regra do fazendeiro, de novo, é por animais. Só que aí tem a onça, né, que come os servos. E aí, se cada onça que tiver na tua região ali, vai anular uma pontuação de servo que tu tem. E os animais valem pontuações diferentes, né? Eu acho que é o mamute que vale mais. O servo vale um ponto. Então, ele tem essa coisa de tu buscar os melhores animais, essas tiles de menino às vezes aparecem esses animais mais valiosos no jogo. Então, eu acho muito legal, muito bacana mesmo o jogo. Ele traz a diferenciação. Por que ele foi em segundo? Tem uma coisinha, um detalhe que me incomodou um pouco nele, principalmente jogando em dois jogadores. Tem um tile, que é um tile que tem uma canoa, que quando tu vira, tu vai fazer o quê? Tu vai pontuar pelo sistema hidrográfico, que é outra coisa muito legal do jogo. Dependendo de como tá o mapa, isso dá muito ponto, porque tu pontua por lagos e peixes no sistema hidrográfico no momento que tu bota essa peça. E se tá tudo muito conectado, normalmente quem pega essa peça, se os dois estão parecidos, vai ganhar o jogo. Porque isso vai dar muita pontuação naquele momento, pode dar uns 20 pontos, e é muita diferença. Então, eu vi que em dois jogadores, se tu não presta atenção nisso, isso pode, assim, determinar o vitorioso na partida. Então, por isso que não me incomodou. E o sistema hidrográfico é muito legal, tem as cabaninhas, que tu também tem lá no Amazonas, que tu vai marcando ali os sistemas hidrográficos, que é um outro controle de área, que é uma pontuação de final de jogo, que seria o fazendeiro de final de jogo. Então, também achei muito bacana, por isso ele fica em segundo lugar ali, disputando bastante. Eu gosto muito do Safari também, o Safari eu cheguei a pensar em botar na frente dele, mas não. Fiquei com o coletor em segundo lugar. E agora vamos para o primeiro lugar, que obviamente você já deve ter se dado conta qual que é. O primeiro lugar, pessoal, é aquele. É o Mares do Sul. Pra mim, ele é o diferentão. Como diria meu amigo Eduardo Guerra, o diferentoso. Por quê? Primeiro que ele tira o tabuleiro de pontuação. É um jogo onde tu não tem aquela trilha de pontuação. Ele tem o quê? Barcos, que tu vai comprando ele com recursos que tu vai conquistando. Ou seja, tu faz um set collection. Então, não tem aquela coisa, assim, de tu pegar e querer fazer um super caminho pra fazer uma super pontuação. Não. Tu vai querer pegar, fechar teus caminhos, teus locais ali. Tem a questão também da pescaria pra coletar os recursos. Aí tem os recursos de madeira lindos demais pra poder comprar os melhores barcos antes dos adversários. E aí a pontuação é o quê? Tu conta esses barcos no final do jogo. Então, pra mim, ele explode a mente no Carcaçone porque ele é Carcaçone, mas ele muda muito isso. O que que acontece? A pontuação fica tão diferente, tão divertida, tu não sabe quem tá ganhando no fim ou no início ali, né? Porque tu não tá acompanhando, a galera tá escondendo os barcos e aí tu tem que saber assim, às vezes vale a pena eu ir pra um outro lugar ali e fechar ele rapidinho pra pegar as conchas que eu tô precisando porque tem um barco muito bom ali à disposição que eu quero comprar que dá bastante ponto. Então, ele deixa assim bem estratégico, bem diferente. Ele tem esse Sect Collection, né? Das conchas, dos peixinhos ali, eu acho que das badanas também, que eu acho demais, eu gosto muito do Sect Collection, por isso que ele fica aí na minha primeira colocação. pra mim é o desses diferentes aí, dessas variações, o Mares do Sul pra mim é o melhor e vale a pena. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, tem vídeo de quase todos no canal, só não tem do Star Wars porque seriamente não gostei tanto, achei, ah, nem vou fazer vídeo dele, não fiz vídeo sobre o Star Wars. O resto, nessa playlist que tá aqui em cima, vocês podem conhecer tudo. E aí me diz, o que vocês acham disso aí? Um outro jogo que eu quero saber, se vocês gostaram de que eu falasse, eu tenho também o Carcassonne The Castle, que é um que não sou no Brasil, que é o Carcassonne pra dois jogadores, esse sim é o meu favorito. Eu acho, inclusive, que ele é melhor que o jogo base. Talvez o Mares do Sul diga isso também, mas é difícil, o clássico é o clássico. Então me diz aí, qual tu prefere? Quer mais material sobre o Carcassonne no canal? Deixa o seu comentário que a gente vai ter o maior prazer de responder. Valeu, galera, até o próximo vídeo, aquele abraço do Edu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí